O que é a conta de um colar? Uma bolinha que é atravessada pelo arame e que pode escorregar pelo arame sem atrito. Então essa bolinha está presa ao arame, pode deslizar sobre o arame sem atrito e o arame gira num plano horizontal, com velocidade angular constante. Então essa situação aqui, essa massa M pode deslizar livremente sobre o arame, o arame gira com velocidade angular constante nesse plano horizontal. O eixo Z seria um eixo vertical aqui e XY formam um plano horizontal. Se nós usarmos essa coordenada angular θ e a coordenada radial, no plano XY nós teríamos isso aqui, a conta está aqui, num dado instante, ela está a uma distância R da origem e faz um ângulo θ com o eixo X. Como a velocidade angular de rotação do arame é constante, então nós temos que θ ponto igual a ω, igual a constante. Como o movimento se dá num plano horizontal, podemos tomar esse plano horizontal como plano de energia potencial gravitacional zero. Então não há energia potencial nesse problema. A lagrangiana se reduz a energia cinética. A lagrangiana L é simplesmente T, V igual a zero. A energia cinética em coordenadas polares, nós já sabemos, é M sobre 2R ponto quadrado mais R2 θ ponto ao quadrado. Mas como temos esse vínculo de rotação uniforme da haste em torno do eixo Z, então a lagrangiana, esse sistema tem apenas um grau de liberdade, e a lagrangiana é isso aqui. Se vocês quiserem, o vínculo de rotação uniforme também pode ser escrito assim, como θ menos ωt igual a zero. É um vínculo holônomo, mas que depende explicitamente do tempo. Então essa é a lagrangiana. A miltoniana se constrói imediatamente. Primeiro, calculando o momento conjugado, a R, que é a derivada da lagrangiana, em relação a R ponto, então isso é MR ponto, e H, pela definição, é R ponto PR menos L. Mas isto aqui é igual, no lugar de R ponto, escrevemos PR sobre M, menos M sobre 2. No lugar de R ponto, escrevemos PR sobre M, isso vai dar PR2 sobre M2, mais... Aqui faltou multiplicar pelo PR, né? de onde a miltoniana vai ser PR ao quadrado sobre 2M menos essa é a miltoniana desse sistema. Agora vamos nos fazer duas perguntas aqui. Pergunta 1. A miltoniana é constante de movimento? Para respondermos a essa pergunta, temos que olhar para a miltoniana e ver se a miltoniana apresenta alguma dependência temporal explícita. Há alguma dependência temporal explícita? Nenhuma. H é uma função só de R e PR. Portanto, H é constante de movimento. Derivada de H parcial em relação a T igual a zero, isso implica que H se conserva. H é uma constante de movimento. H é uma cena de movimento. O que tem que ser assim? Vamos ver. Vamos ver! Legenda por Sônia Ruberti